Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, Baitetuba. Muito boa noite. Hoje, segunda-feira, e você acompanha agora os principais destaques da edição do Rede Notícias. Hoje, dia 20 de maio, você acompanha uma reportagem especial sobre o Dia do Pedagogo. Você também vai acompanhar sobre a 15ª Semana do Microempreendedor Individual, realizado pelo SEBRAE. E tem também as notícias do esporte. Tudo isso e muito mais, o Rede Notícias já está no ar. Mais uma vez, muito boa noite, Baitetuba. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. E mais, essa semana que se inicia, eu já desejo que seja uma semana muito abençoada para cada um de nós. Olha, hoje, dia 20 de maio, hoje é comemorado o Dia do Pedagogo. E a gente preparou uma reportagem especial para homenagear esses profissionais. Hoje, dia 20 de maio, é o dia de homenagear os profissionais que atuam na área de pedagogia. Hoje, dia 20 de maio, hoje é o 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 dia 20 de